Fala aí meus amigos, tudo bom com vocês? Eu sou o Raid, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Vamos comentar hoje dos chefes em que você se vinga deles. Aqueles chefes que te dão uma leve tiltada, né? Ou simplesmente te derrotam fácil ali. E você fala, que filho da mãe, eu quero me vingar. Outros tem até uma história mais pesada por trás que faz você ter uma motivação maior pra chegar lá e dar umas bolachadas na cara do amiguinho. Pois é, dá um ódio a alguns chefes, né? Vamos comentar desses chefes nos jogos, chefes que você se vinga e você fica feliz por isso, você se sente bem por isso. Não é porque tem chefes que a gente derrota e fala, pô, fiquei com pena desse cara aqui, não queria, não queria. Esse aqui você quer. Então antes de começar a ver, não esquece seu like, se inscrever no canal, puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado. Vem comigo pro vídeo. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu só quero falar rapidinho da Cubo Geek que eles fazem caixas personalizadas com temas cada mês. Tipo, mês passado a gente teve a The Ring que eu mostrei aqui no canal, né? Inclusive veio esse pôster aqui. E esse mês o tema foi a The Witcher. Ainda dá pra você garantir a sua, tá? Vem blusa, de padrão. Veio esse aqui também, olha. Muito massa. Vem caderno de anotaçãozinho do Kair Morin. Pra você anotar essas coisas. Veio esse colar aqui, ó. Do lobo, da escola do lobo. Olha. Bonitão. Muito bonito. E também veio mais um pôsterzão agora de The Witcher. Parecido com esse aqui, né? Só que é de The Witcher. E tem até esse mês pra você garantir a sua. Mês que vem vai ter outro tema. Que também vai ser de jogo bom. Então, tá sempre tendo bons temas lá. Então, se você quiser garantir a sua, acessa o primeiro link aí na descrição. E vambora pro vídeo. Vamos começar com Hermes. Hermes, lá do God of War. Pois é. Talvez você lembre desta peculiaridade desse ser Hermes, o mensageiro dos deuses. Um cara que do início a quase o fim, ele zoa o Kratos o tempo inteiro. Isso porque ele acredita, ele confia na sua velocidade. Como Hermes é o mensageiro dos deuses, ele é automaticamente rápido. Ele tem as botas de Hermes, né? Que o deixa rápido. Ele confia nisso e fala. Kratos, você pode ser forte, mas você é lento. Você não vai me alcançar, meu amigo. E por causa disso, ele se sente confiante em zombar do Kratos todo o tempo. Zoar. Fala que ele matou a própria família. Que ele gosta de matar pessoas do próprio sangue. Ele tilta o Kratos mesmo, que o Kratos vai atrás dele. Porém, a todo momento que você tá perseguindo ele, né? Ele tá ali pulando, pulado pro outro, zombando da sua cara. Você não vai conseguir, você é muito lento. Aí derruba coisinha pra você ficar escalando. Fica zombando mesmo. Tipo, quando você tá chegando perto dele, ele vai, pula e corre. Mostrando que ele é o bom. O cara, o Hermes é brabo, né? Ele consegue aí fugir do Kratos tranquilamente. Porém, né? Em um momento, o Kratos finalmente consegue encurralar o Hermes. E aí eu acho que ele para de zoar um pouco, né? Porque o negócio fica um pouco mais sério. Pois é, a partir desse momento, você consegue dar umas lapadas ali. Umas poraditas no Hermes. E, né? Depois que ele tá ali caído, aparece a maravilhosa bolinha em cima dele. Pra você apertar a bola em cima dele. Que é pra você completar a sua vingança. E bem. Aqui, né? Você faz igual quando você fala, para as pontas do cabelo. Ou apara, sei lá. O Hermes deve ter pedido pra parar a unha do pé. O Kratos deu uma parada na unha do pé dele. Né? No maior estilo. E se vingou pegando as botas dele. E o Hermes faleceu. Pois é, né? Foi zombado o cara que destruiu o Olimpo, basicamente. Mas você acha que você conseguiria fugir só porque você é rápido, meu amigo. Pois é, se deu mal, né? E você dá uma leve vingança. E fala, é? Me zoou, tá? E toma aí, ó. Você não sente muita pena, não. Talvez um pouco de nervoso por causa da cena em si. Em seguida, nós temos Sif the Scaless. Um chefão de Dark Souls 1. Onde você o encontra a primeira vez dentro da biblioteca. Uma das áreas bem tensas do jogo. Você sofre um pouquinho pra chegar até ele. Então você já chega meio que no sangue e no zóio. Você fala, vou derrotar esse safado. Porém, você se encontra numa situação em que o cara é imortal, velho. Pois é, você não consegue derrotá-lo. Você não pode derrotar esse filho da mãe aí. E ainda por cima, dependendo, né? Se você tiver bastante vida e tal. Você vai tomar Curse antes de morrer. E o Curse no Dark Souls é um negócio chato. É um pouco chato de curar. E você fica com a metade do seu HP máximo. Então você perde seu HP máximo. Então é uma situação que, dependendo ainda dos casos mais extremos. Vai te deixar bem desconfortável. Bem ferrado. Vamos falar logo, né? Você vai ficar bem ferrado com a metade do seu HP preso na biblioteca. E aí você vai precisar escapar. Tipo, você vai falecer. Você vai ser jogado numa prisão. Você vai precisar escapar dessa prisão. Você vai precisar passar por uma área. Que lembra a área lá do Harry Potter. Muito chata. Bem complicada. Aí você chegar. E passar lá pro caminho todo. Encontrar o Sith novamente. Onde você vai poder acertar as contas. Você fala, pô só. Você podia ter lutado comigo naquela hora ali. Você ficou com esse negocinho de mortal. Agora eu vou ferrar sua imortalidade. Vou quebrar sua imortalidade. E vou descer o sarrafo em você. Já era. Pois é. E aí você se vinga da forma certa. Porque o cara atrapasseou antes. Usou o Sith pra ficar imortal. Agora não. Agora você vai ganhar dele. Espero, né? E você vai derrotá-lo. Aí vai ficar feliz. Você vai ficar feliz. Eu garanto. Nós temos aqui. Um que. Assim. Eu acho que foi. A vingança mais doce. Que eu tive no joguinho. Que é o Micah. Do Red Dead Redemption 2. E bem. Aqui vão alguns spoilers. Bem pesados. Do final do jogo. Então se você não jogou. Eu acho que isso estraga bastante a sua experiência. Se você pretende jogar Red Dead. Então você pula. Pro próximo jogo da lista. Que eu vou deixar uns minutinhos aí pra você. Tá? O Micah. Você tem que descobrir. Que tem um traidor. Entre a sua gangue ali. E você descobre que é o Micah, né? Esse personagem aí. E um desgramado. E junto com o Dutch, né? O Micah ali tenta persuadir o Dutch, na verdade. Que é o líder. E assim. Você basicamente passou o jogo inteiro. Ajudando o Dutch. A erguer a gangue. A ajudar a gangue. Fazendo um monte de serviços sujos pro Dutch. Pro no final. Você descobrir que o Micah é o traidor. O Micah negar até o final. Matar você. Não, Arthur. Mata você. O Dutch não acredita em você. Nossa. Dá muito ódio, cara. Dá muito ódio. O Dutch não acredita em você. E vai embora com o Micah. Vai junto com o Micah. Embora. Como se você tivesse errado. Por ter descobrido que o Micah é o traidor. E meu amigo. Isso me dá um ódio. Que depois, né? Você vai e reinicia a campanha. Jogando aí. Com o John. Onde você dá meio que continuidade aos eventos. E obviamente. Você tem a maravilhosa. E incrível oportunidade. De matar o Micah. E cara. Nossa. Eu ia com sangue nos olhos. Eu falo. Meu Deus. Rapaz. Se eu tivesse uma bazuca. Eu usava. Eu usava tudo. Pra acabar com esse desgramado. É aquele cara. Que você realmente fala. Meu Deus. Eu preciso. Acabar. Com esse filho da mãe. Então. Depois de uma luta tensa. E que você fica na dúvida. Será que eu realmente vou conseguir me vingar. O próprio Dutch. Que se aliou a ele. Que no fundo ele sabia. Que o cara era um safado. Ele dá o primeiro tiro ali. E você pode finalizar. De uma forma maravilhosa. Fazendo um queijo suíço lindo. Pois é. Ela é uma das vinganças mais saborosas dos jogos. Eu acho. E eu pelo menos fiquei muito feliz. Eu derrotar esse bastardo. Foi bom. Foi bom demais. E por último. Para finalizarmos. Nós temos o Canton Cam. O ali. O que invade. A ilha de Tsushima. Mata vários. Seus amigos. Compatriotas. E pessoas ali. Queridas. Até de acordo com a missão. O cara querendo invadir. A ilha de Tsushima. Você o confronta no início. Mas tudo que você leva. É uma sova dele. Que é o líder. O general ali. Daquela invasão. E você quer se vingar dele. Afinal. Ele tomou a sua ilha. Tomou as cidades. Tomou a sua casa. Faleceu pessoas importantes para você. Tudo que você quer. É uma Sweet Revenge. Da boa. Obviamente. Ele se torna o último chefe. Que você enfrenta. Porque ele é o vilão principal. Obviamente. E você tem uma bela luta contra ele. Não é uma luta tão honrada. Visto que ele chama. Outras pessoas. Para lutarem contra você. Você não luta no mano a mano. Contra ele. Mas você evoluiu muito. Da sua jornada. Até aqui. Então você consegue. De certa forma. Lidar com ele. E derrotá-lo. De uma forma. Bonita. E com frases bonitas. O personagem fala. Você será esquecido. E vai. Dá aquele corte rápido ali. Com. Com a faquinha amolada ali. É um negócio bonito. De se ver. É uma cena boa. Satisfatória. É um chefe. Que você fica feliz. Fica satisfeito. Falei. Filha da mãe. Já era. Já era esse filho da mãe. Esse jogo é muito bom. Né? E. Esse final também. Ele é bem satisfatório. Embora a história do jogo. Não seja nada absurdo. E tal. Eu esperava umas reviravoltas. Da história desse jogo. Ela é satisfatória. E o final. É doce. É doce. Enfim. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Grande beijo. Grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.